Fala galera, beleza? Eu sou o Alê. Seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS. E no vídeo de hoje, meus jovens, bora reagir ao D2 juntos, beleza? Vamos ver se tá sincronizado aqui. Beleza, bora, só bora. O cavalo... singue é cantar, se não me engano. O pote é quente, né? Vamos ver mais uma vez. A lua permaneceu, só colocaram uma frase e D2, e aí é isso. Em resumo, F é o mundo. Cara, além do cavalo e do quente, eu não manjo mais de nada. Deixa eu colocar aqui no tradutor pra gente ter uma noção do que é essa frase, beleza? Se realmente confirma estilo de hero ou não. Cara, já adianto que eu não tenho ideia. Vamos lá. Ok, meus jovens, coloquei aqui. O herdeiro do campo de cavalos, canta quente. Canta quente? Ah, essa parte de canta, F, né? Eu não consigo entender nada em relação a isso. Mas o quente, o nosso filme tem o poder do fogo lá, né? Então, se pá, pode ser isso. Ou então pode ser uma referência a outro personagem, que eu particularmente não tô lembrado. O herdeiro de campo. O herdeiro do campo. Eu me lembro, a herdeira que eu me lembro é a Melty e a... São duas mulheres, né? Se fosse pra imaginar ali na hierarquia do rei, né? Tinha o rei, tem a rainha, né? Primeiramente tem a rainha, na verdade, depois o rei. Mas não tem nenhum herdeiro. São herdeiras, né? Não faz sentido em relação a isso. Será que F, F o... O masculino e o feminino, né? No inglês. Pode ser também. Pode ser, mas sei lá. É algo muito amplo. Pode pegar até mesmo outro anime. Mas se não fosse 710 Leaks, né? Lógico. Pelo 710 Leaks, eu tenho quase certeza que realmente é... To the hero, galera. Mas eu, particularmente, com essa frase, não me vem nada na cabeça. Mas o herdeiro do campo de cavalos canta quente. Campo de cavalos? Hã? Tá ligado? Faz nem sentido. Cara, de verdade. Eu não tenho ideia, velho. Se não fosse o 7DS pra mim... Isso aqui não seria estilo de hero, tá ligado? De verdade. O herdeiro de cavalos canta quente. Pior que rei parece que é cabelo, né? Mas pelo visto é herdeiro. Enfim, galera. Basicamente eu queria reagir junto com vocês. Pra você, velho. Pra você, jovem gafanhoto. Tá confirmado o estilo de hero? Lógico. Esquece o 710 Leaks rapidinho, tá? Só em olhar por isso aqui. A lua continua ali. Pode ser alguma referência com a Glass. O ataque dela e tudo mais. Mas essa frase pra mim não faz sentido nenhum. O herdeiro do campo. Herdeiro. Pelo que eu me lembro, o nosso garoto tinha o fume na vila dele lá. Na vida normal, né? Ele não era herdeiro, não. Pelo que eu me lembro. Ele era meio triste e jogava muito videogame. Pelo que eu me lembro. E cavalo. O único cavalinho que eu lembro que ele tem é a filó, né? E ela não é um cavalo. Ela é um filoleal. Que é basicamente... Que se amarra em carroça e meter loucamente. Ou também pode ser alguma referência à Vitória que eu não tô pegando. Não sei. Enfim, meus jovens. Foi basicamente uma reação com vocês. Esse D2 aqui. Sério. Eu realmente não sei. Mas... Pra você que tá na dúvida e quer muito Shield Hero. 99.9% de certeza que vai ser Shield Hero, tá? Se você quer ter uma noção do que vai vir. Vou deixar um vídeo aqui no card que eu já fiz. Dando a minha opinião sobre os diamantes que vai rolar. Se... Quais personagens vão dar de graça. E tudo mais. Beleza, galera? Deixa nos comentários. Na moral, se você realmente entendeu essa referência. Deixa nos comentários pra gente ver. Eu fixo pra galera acabar dando uma verificada. E... Já fica ligado, né? Que vai ser realmente Shield Hero. Tranquilo? Abraço, meus manos. E até o próximo vídeo. Fui!